Bom dia, boa noite, boa tarde, vídeo atemporal. Hoje é um dia extasiante, que é o dia dos namorados. É um dia de glória, um dia de muita axé, de muita alegria. Um beijo para todos, para aquele que tem um crush, que tem um amor, que tem uma paixão, que não tem um amor platônico ou tem esse amor platônico e que vivencia isso na história, e que é casado, que é solteiro e que tem um boyfriend. Então, é para todos esses um grande abraço e aproveite, gente. Descanse, relaxe. Hoje é um dia extasiante, hoje é um dia especial. É o dia dos namorados, é o dia de muito amor. Então, aproveite aqueles que sintam o amor presente. O amor está presente todo dia. Não é todo dia que o amor acontece, mas o amor vai acontecer na sua vida. Você que não tem o amor, ele vai fluir, sim. Não desespere. Coloque na mão do Senhor que ele tudo faz, ele tudo pertence, ele tudo exerce. Então, o amor é pleno. Ele vai acontecer na sua vida. Não desespere. Coloque na mão do Senhor. E você que tem um amor, respeite o amor. Busque esse amor. Valorize esse amor. É tão lindo. O amor é tão lindo. É tão bom. Está na êxtase do amor. E todos nós buscamos um grande amor, uma grande essência, um grande Deus, uma grande paz. Então, axé para todos. Um feliz dia dos namorados. Que Deus abençoa. Um beijo no coração. Para você. Tchau.